Seja bem-vindo aqui ao Jogo Aberto, fica aqui à vontade. Já está o microfone aí ao lado do Dudu Capixaba, que estava no Náutico há muito pouco tempo e que tem uma história de quantos anos no clube, quantos anos se passaram lá com você trabalhando, Dudu. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carlos Eduardo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. São 12 anos da minha vida, né? 12. 12 anos lá, trabalhando, né? Queria agradecer bastante a instituição onde surgir, onde tive a oportunidade de trabalhar tantos anos. Só tenho a agradecer a essa instituição por me ter dado essa oportunidade de trabalhar e surgir no futebol. Dudu, lá nesses 12 anos, você treinou juniores, você foi auxiliar técnico, quais foram as funções que você desempenhou? Eu iniciei em 2011, na categoria sub-17, que foi a parte, o Náutico B. E, de início, surgiu o convite. Na época, era o professor Sérgio Figueiredo, Sérgio China, que fez o convite para ser o auxiliar técnico do Sub-20. Então, a caminhada começou em 2012, 2013, 2014, 15. Aí, em 2016, eu fui convidado. Na época, o executivo do futebol era o Carlos Quila, que fez o convite. Através do Tiago, hoje, que é analista do esporte, ele estava indo para a seleção brasileira. Então, eu ocupei a função de analista, na época, e, ao mesmo tempo, auxiliar. E aí, auxiliar técnico, nesse ano, em 2017, surgiu o convite de novo para eu assumir a categoria Sub-20. Realizei, em 2017, 2018, 2019. E, em 2018, o professor Roberto Fernandes, na época, era o treinador. E aí, surgiu o convite para eu ficar como auxiliar permanente da casa. E, nesse tempo, eu passei de 2018, 2019, treinador do 20, e, ao mesmo tempo, auxiliar da casa. No ano de 2019, encerro o meu ciclo já no Sub-20, fico só auxiliar permanente da casa. E passamos 2020, 2021 e 2022 como auxiliar permanente ali. Nesse trâmite, 2018, após a saída do professor, já tinha assumido como treinador interino algumas partidas em 2018. e surgiu em 2020, 2021, e agora em 2022, como treinador interino. Essas são as minhas passagens nesse ciclo no Clube Náutico Capimbarino. Agora, Dudu, do fim de semana para cá, de sábado especificamente para cá, eu tento imaginar o turbilhão que aconteceu na sua vida, na sua vida profissional. Tento imaginar. Obviamente que só sente quem passa. Então, você me falava até ali na sala em anexo a questão de como foi o teu desligamento. Poxa, 12 anos é uma história e, de repente, você receber a informação do desligamento através do celular. Acredito, e vou confirmar com você agora, a surpresa não foi nada agradável, né? É triste. Acontece, o futebol a gente já está acostumado, né? Quando eu recebi o comunicado, eu perguntei o porquê dos motivos. Eu acho que as pessoas também têm que começar a se pronunciar, a ser mais verdadeiras. Assumir, assumir algumas situações. A gente é auxiliar da casa. Eu, particularmente, fui para esse jogo da Ponte Preta. A gente só teve 30 minutos para fazer um treino tático, e os jogadores estavam recuperando ainda. Cheio de situações que não poderia nem... Com problemas de atletas no DM, atletas que estavam sentindo ainda, a partida ainda. Então, viajamos. Chegando lá, a gente... O treinador já estava contratado, né? O Elano. E aí, ele assumiu, praticamente, no jogo contra o Londrina. Mas, já estava, praticamente, dentro do vestiário, já conhecendo os atletas, já estava passando todo o relatório, alguns problemas, algumas situações que tem que passar do dia a dia para o treinador já ficar ciente do que ele vai receber, né? Então, fizemos o jogo, o jogo lá contra a Ponte, e retornamos para Recife. No dia que retornamos, ainda continuamos dando treino. Na outra manhã seguinte, a apresentação do Elano, a gente sentou com toda a comissão técnica, departamento de análise, penha, fisiológica, preparação física. E fizemos uma reunião, toda essa reunião, passando tudo para ele, informações individuais, informações dos atletas, do dia a dia. Então, estava tudo programado. Chegou no dia, um dia antes, do Londrina, eu fui comunicado que ele pediu para que eu fosse para o banco de reserva, né? Com ele. E o executivo Ari também pediu que, para ficar até mais fácil para estar passando as funções dos atletas, estar ajudando ele ali. Então, iniciou o primeiro tempo, o Náutico iniciou ganhando ali. E voltamos para o intervalo. E aí começam já as dores de cabeça, né? Alguns tipos de situações que, feitas assim, por exemplo, que o Iesa tinha uma determinação que tinha que jogar no máximo 60 minutos, cumprindo o protocolo ainda médico, por causa da contusão dele, normal. E alguns atletas que estavam sentindo. Então, quando a gente vai fazer uma partida dessa, a gente faz um levantamento do que pode vir a acontecer, tanto para substituições, né? E situações para mudar o jogo. Então, o professor estava monitorado. Então, saiu muita coisa na internet falando, ah, foi o Dudu. Ah, foi o Dudu que tirou o Jean-Carlo. Não, não foi o Dudu. A gente passou toda essa situação para ele. Feito situações que ele achou que ele precisava melhorar a marcação no meio de campo. E aí, ele achava que o Jean-Carlo não estava dando o que ele queria. Então, ele chegou, se o Jean-Carlo não marcar, se não está entrando em caixa, eu vou ter que mudar. E mudou. Só que a gente sabe que o peso do Jean-Carlo hoje dentro do clube. A gente sabe que a torcida abraça, ele sabe que é um ídolo da casa. Infelizmente, ele achou naquele momento que ele tinha que tirar. Ele foi avisado dessa situação e mudou. Situação feita o Robinho. Na hora da mudança do Chiesa, a hora da mudança do Chiesa, antes do intervalo, eu avisei. Professor, o senhor vai ter duas mexidas. Provavelmente, uma é o Chiesa, questão de protocolo médico. Sim. E a outra situação, o Vitor Ferraz, que está numa sequência muito grande de jogos. E, provavelmente, já recebemos um comunicado da parte fisiológica, que a gente é monitorado, o fisiologista Bruno Simões, ele passa todos os dados dos atletas no intervalo, durante, eu estou com um ponto no jogo, ele está passando os dados ali. Então, já houve uma queda do atleta ali, em termos, na parte física. E, uma das ideias, na hora da sala, eu falei, professor, a ideia é que tem o senhor, o Franco estava aberto, na beirada, o senhor tem a oportunidade de botar o Franco para dentro e botar um atacante de beirada ali. E, aí, o jogo vai dizer o que, na hora, ele, não, Dudu, boa ideia. E, por que isso, o senhor tem o Jonathan, o Jonathan, ele, não, aí a gente vai ver, deixa o jogo. Tá, começa o jogo, vamos para o jogo, a primeira substituição, o Chiesa pediu, o atleta pediu para sair, porque já estava cansado, é normal, ele está sentindo. E, aí, o atleta pediu para sair. E, nisso, ele chega para mim, Dudu, o que a gente tem de atacante? Eu falei, professor, a situação dele, temos o Jonathan. Não, não, o que a gente tem de atacante de beirada? A gente tem dois atacantes de beirada pela esquerda e dois atacantes de beirada pela direita. Quem são os nomes? Eu falei, temos o Pedro e o Robinho pela esquerda e temos o PH, o Felipe PH e o Niltinho, que estava no banco de reserva. Chama o Robinho. Professor, chama o Robinho. Fui chamar o Robinho. Nisso que vai chamar o Robinho, o Franco vai e sente a posterior. Ele me chama novamente e pede, Dudu, o que a gente tem no meio de campo para a situação de marcação? Professor, você tem duas opções. Tem o Matheus Tucuruí, que era o primeiro jogo dele no profissional. E temos o Luiz Felipe, que já vem fazendo jogos. E entrou nas últimas partidas, fez lateral, é volante de origem. E temos o Tavares, que faz também por dentro, mas com característica de lateral esquerda e com característica de jogar pela meia. Nisso que acontece, ele chama o Luiz Felipe, que tem a característica de marcação que a gente vai fechar o lado ali. Ok, chamou. Nisso que acontece, o time já sofreu um empate e... A virada. A virada. E aí começa a torcida já, cai em cima, e aí começam já as injustiças. Então, é o que eu falo para você. As pessoas têm que falar. Falar a verdade. Assumir mais a situação. O Dudu, auxiliar técnico, graças a Deus, todos os treinadores, nesses últimos quatro anos, eu tenho amizade com todos, sempre fui verdadeiro, sempre passei todas as situações do que aconteceu no plantel. Sempre, a gente sempre reuniu. Eu costumo dizer que o pessoal da casa sempre foi o máximo verdadeiro. Porque se existe uma coisa que muitos veem, vem com aquela imagem de não ter aquela confiança. Mas eu garanto que o pessoal da casa, o Náutico, ele tem isso. No dia que o Náutico perder os seus funcionários que vestem realmente a camisa, aí é preocupante. E hoje o Náutico, eu posso falar para mim, que infelizmente tem que falar, ele perdeu uma peça-chave. Infelizmente, são 12 anos da minha vida. No ano de 2018, a gente quebrou um recorde, eu e toda a minha equipe. Foi o treinador que botou mais jogador na categoria de base, que o treinador era o professor Roberto Fernandes na época. Foi a gestão, essa gestão que conseguiu mais negociar esses atletas. Então, a única coisa que me deixou chateado mesmo foi a forma que foi, eu recebi, a forma que me desligaram. Eu não sou concursado, eu não sou dono do Náutico, mas poderia me chamar no canto, pelo menos, não, do, infelizmente. A gente não conta mais com o seu serviço. Não tem problema. Mas você chegar em casa, você ser comunicado, as pessoas, o ser humano, ele não sabe que por trás da gente tem familiares, tem uma esposa, tem uma família por trás que sofre por você. E eu me calei, sabe, Carlos? Eu resolvi vir no seu programa, primeiramente, agradecer a pessoa que você sempre foi um apresentador que nunca denegriu imagem de ninguém, pelo contrário, sempre falou da partida. E o Rafael, que é o seu produtor, sempre me acompanhou na base. Sabe da minha história, sabe de tudo, porque sempre acompanhou a base. Então, eu resolvi vir aqui para também, porque está tudo assim, o Dudu, o Dudu. Foi o Dudu, não foi o Dudu. Quando a gente começa uma partida, está tudo programado, para isso tem departamento de análise, para isso o treinador estuda, o auxiliar estuda, todos da casa estudam a partida. Então, é muito injusto você levar uma culpa de uma coisa, eu não estou tirando o meu do meio, mas, voltar para você. E os absurdos acontecem após um jogo desse, que pessoas acima da gente, vêm em uma velocidade de você e ainda vêm perguntar, por que você tirou o Chiesa? Por que vocês tiraram o Chiesa? E eu só respondi, enfim, assim, acho que você não estava no jogo, porque o Chiesa pediu para sair. O Chiesa está cumprindo um protocolo. Ah, Dudu, o Chiesa pediu para sair, foi... Então, até para você cobrar, você tem que se preparar para cobrar. E por que botou o Robinho? Você conversa com o professor. E é a opção, no momento, ele achou melhor e tinha que entrar o Robinho. Ele estava avisado, ele sabia as opções. Então, não vem com essa história de dizer que foi o Dudu que tirou o Jean Carlos. Não foi o Dudu. Foi a opção que o treinador quis tirar naquele momento. Então, são coisas que as tomadas de decisões que é tomada, que de cabeça quente, que acaba complicando. mas, enfim, isso é futebol. Mas você não sabe como foi importante essa sua fala, inclusive para esse tipo de esclarecimento. Porque até então, em rede social e nas informações que chegavam, o peso estava todo mesmo nas costas do Dudu Capixaba, que veio aqui para esclarecer isso. E vai esclarecer... do Dudu Capixaba. Tem dado ainda A CIDADE NO BRASIL